Olá, amigas e amigos. Vamos falar um pouco sobre a governança da Previ e a conquista dos trabalhadores. Em 97, os trabalhadores organizados, participando do nosso fundo de pensão, conquistaram, em negociação com o banco, uma estrutura de governança que permitiu que a Previ se tornasse o primeiro fundo de pensão onde os seus associados puderam eleger diretores executivos. Naquele momento, nós conquistamos três cadeiras na diretoria executiva, que era o diretor de participações, diretor de planejamento e diretor de seguridade. E no Conselho Deliberativo, nós tínhamos sete integrantes, sendo quatro eleitos pelos associados, e os associados contavam também com a presidência do Conselho. Além disso, conseguimos, numa negociação com o banco, estabelecer a extensão de vários benefícios e a criação de outros benefícios para os associados. Assim, os companheiros das nossas associadas puderam se tornar dependentes do plano, conquistamos a aposentadoria aos 50 anos, a extensão da dependência dos filhos das pensões de 21 para 24 anos, entre tantas outras conquistas que tivemos naquela época. Portanto, conhecer a nossa história é saber que a Previ pertence aos trabalhadores e ela é construída no seu dia a dia pelos trabalhadores.